Bora começar a semana de olho no Bitcoin, que fez um fechamento mensal muito bullish. A gente vai dar uma olhada aqui, os alvos para o Bitcoin. Nesse mês, se a gente continuar com essa tendência de alta, vamos falar sobre mercado em geral. E no final, aqui, eu vou comentar para vocês sobre um nicho de altcoins que eu estou extremamente bullish. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, que esse fechamento mensal foi bem interessante e bullish. Então, não se esqueçam, se vocês estão acompanhando o canal há mais tempo, deixem aquele like para apoiar. Isso aqui é muito importante. Também participem, claro, do grupo Telegram. São mais de 13 mil pessoas. Se você quiser saber aqui as corretoras que estão com promoções e bônus, vou deixar todos os links aqui abaixo. as ferramentas, tudo que eu uso, pessoal, está aqui embaixo. Vou manter essa página atualizada para vocês, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui de olho no Bitcoin, porque esse fechamento aqui foi muito interessante. O fechamento do mês aqui, a gente fechou, então, esse mês aqui de outubro. O fechamento foi na casa dos 61.359 mil dólares aqui no gráfico da Bitstamp. Então, nos últimos fechamentos aqui, pessoal, o máximo que tinha chegado aqui foi nos 57.700 aqui no mês de abril. Então, a gente começou a fazer aqui já esse mês muito bem, tá? Realmente começando aqui agora, fechou o mês de outubro muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui agora que a gente pode esperar, tá? Então, é o seguinte. O que eu estou de olho aqui agora? É o seguinte, pessoal. Alvos aqui do CPR, do CPR, tá? Estou olhando aqui os alvos mensais para esse mês, que são esses alvos que eu coloquei aqui do lado. Aqui do lado tem pivôs centrais, que são as regiões de suporte, que a gente vai dar uma olhadinha aqui daqui a pouquinho, tá? E tem esses alvos aqui que são as regiões R1, R2 e R3 desse mês, pessoal. Olha só esses alvos aqui agora. O CPR é um indicador de leading, né? Que mostra para a gente para onde a gente pode ir com o preço, tá bom? Então, é um cálculo que é feito aí. Eu tenho que fazer um vídeo para vocês. Eu prometi fazer esse vídeo aqui. Estou bem enrolado, pessoal, tá? Mas não tem muito mistério. Você pode, inclusive, pesquisar no Google como funciona aí pivôs, tá? Então, aqui mostra para a gente alvos interessantes de suporte e resistência aqui para o preço também, tá? Então, pessoal, o que eu estou olhando aqui agora? Tem esses alvos do CPR, né? E também, pessoal, aqui a gente pode olhar aqui agora a gente fazer um pivô de alta aqui com o Bitcoin, tá? Fazendo esse pivôzinho de alta. O ideal é que romper essa região aqui dos... De fato, conseguir romper a região dos 64 mil e 800 dólares. Mas a gente pode olhar também aqui essa extensão Fibonacci, tá? Então, eu já mostrei para vocês aqui no outro vídeo sobre isso. Então, aqui, extensão Fibonacci, pessoal, fundo, ó. Bitcoin que fez lá na região dos 3 mil e 800 dólares, mais ou menos, aqui, ó. Até esse topo, essa pernada toda aqui. Então, a gente pode ver aqui agora, puxando aqui essa retração, a gente pode ver que esses são aqui alvos interessantes de ficar de olho para o Bitcoin, pessoal. Aqui é 100% de extensão Fibonacci. Ou seja, o Bitcoin repetir essa pernada que ele fez aqui agora, né? Repetir de novo e iria para casa aqui, ó. Dos quase 90 mil dólares, pessoal. 89 mil aqui. Obviamente, ia acertar certo e botar certinho aqui, tá? No gráfico. Como se você fizer com calma aqui. Mas estaria na casa aqui dos 90 mil dólares, tá? Esse alvo aqui, para mim, que acho que o Bitcoin poderia buscar aí, tá? Provavelmente, até nesse mês aqui de novembro. Tá bom, pessoal? Junto com esses alvos aqui do CPR mensal também, tá? Regiões aqui do R1, R2 e R3, tá? Então, fique de olho. Então, esses são os alvos que eu estou olhando aqui agora. Então, isso significa, pessoal, que aqui, ó. Um alvo que o Bitcoin costuma buscar muito aqui, a região do 1.68, tá aqui nessa região dos 130 mil dólares, tá? Pode parecer loucura aqui, mas isso aqui é algo que o Bitcoin poderia buscar aí lá para meados de dezembro, tá, pessoal? Não dá para duvidar do Bitcoin, porque a coisa pode ficar bem, bem bullish ainda mais com todos os problemas que a gente está vendo aí no mundo. Inflação, tá bem complicado mesmo aí para quem não está com o Bitcoin na carteira, tá, pessoal? Então, vamos olhar aqui agora o que eu estou de olho aqui mais no curto prazo. Vamos puxar o primeiro gráfico diário para dar uma olhadinha aqui, a gente pode ver. Vamos, por cada tempo gráfico aqui, vamos dar uma olhada. Primeiro semanal aqui, pessoal, tá? Semanal. Aqui está um pouquinho, o Bitcoin pegando suporte, inclusive aqui nessa região dos pivôs centrais, tá? Pegou um suporte aqui agora, né? Então, aqui está interessante, mas esses candles aqui estão mostrando aqui um pouco de indecisão do mercado, tá? A gente pode ver que tem um doji aqui também no semanal, enfim, está um pouquinho de decisão no mercado nesse momento, pessoal. A análise técnica aqui mostra para a gente que está mais bullish, mas o sentimento aqui está bem complicado. E, na verdade, o motivo do Bitcoin, pessoal, já não ter subido disparado de preço, na minha opinião, é realmente a manipulação dos mercados futuros, tá? Se não existisse mercados futuros do Bitcoin, para mim o Bitcoin estaria muito mais, com certeza aí o preço do Bitcoin estaria nas alturas, nas alturas, pessoal, mas infelizmente, como ele é muito manipulado pelas baleias, enfim, no mercado futuros, então é um pouquinho complicado do preço agora que se mover tão fácil, tá? Então a gente está em uma região complicada, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho a análise do sentimento também, para a gente poder ver o que está acontecendo, tá? Mas essas regiões aqui interessantes de suporte aqui, eu estou olhando aqui até a região de 55 mil dólares, pessoal, é a região de suporte bom para o Bitcoin, tá? Mas eu não gostaria de ver o Bitcoin perdendo a região aqui de 58 mil, que a coisa pode ficar um pouquinho complicada e dramática, tá bom? Também vale a pena aqui, além desses alvos que eu mostrei para vocês também, o alvo aqui mais de longo prazo, pessoal, médio e longo prazo, a gente pode também olhar aqui esses alvos aqui, ó, dessa extensão Fibonacci, é dessa extensão Fibonacci aqui, ó, tá? Então, dessa pernada aqui, a gente pode puxar aqui agora e ver quais são os alvos aqui do Bitcoin, inclusive aqui mostrando, ó, que essa região dos 58 mil, 58 mil aqui, 600 dólares mais ou menos, ó, essa região é uma região importante de suporte a gente segurar, tá? Deixa eu ver se eu puxei certinho aqui a extensão, acho que está bem, acho que está certinho, tá? Então, acho que você poderia até puxar aqui dessa região aqui, tá? Mas, enfim, acho que pode puxar aqui também. A gente pode ver que essa região aqui dos... Essa região do Bitcoin tem aqui, ó, 58 mil e 300 dólares mais ou menos, pessoal, tá? Seria uma região interessante de suporte. Vamos mudar para o gráfico diário, fica mais fácil a gente ver, ó, tá? Ó, inclusive aqui a gente fechou, ó, o fechamento foi exatamente nessa região aqui no diário, ó, 58 mil e 300, 270 dólares aqui, né? Então, se a gente perder essa região aqui dos 58 mil e 270 dólares, pessoal, a gente poderia ver o Bitcoin testar essa outra região aqui de nível da ascensão Fibonacci, tá? Que seria aqui a região de 54 mil e 285 dólares. Para mim, seria o melhor suporte para o Bitcoin, pessoal. O melhor suporte seria esse aqui nessa região, que estaria abaixo aqui da última das linhas dos privôs centrais aqui do CPR, tá? Então, para mim aqui, realmente seria importantíssimo a gente ficar aqui na região, acima da região dos 58 mil e 270 dólares, tá? Senão a coisa pode ficar feia, a gente buscar o 54 e... E essa região aqui dos 54, se não me engano, vou até puxar aqui o... Vamos puxar o... Aqui o Fibonacci para dar uma olhada, ó. Desse fundo aqui até esse topo. A região dos 57, pessoal, Seria a região de 50% aqui dessa... Mais ou menos, deixa eu ver aqui. Desculpa, 55 que eu falei, né? Então, aqui, ó. Essa região de... Aqui, ó. 55 mil dólares seria essa região aqui. 54 mil dólares, desculpa. Seria essa região aqui de 50% de retração Fibonacci, tá bom? Então, se a gente perder a região dos 58 mil e 300 dólares, a gente pode buscar a região dos 54 mil dólares, tá, pessoal? Então, isso aqui é a que eu estou de olho aqui agora no curto prazo. Então, esses aqui são os alvos mais para baixo que eu estou olhando para o Bitcoin, tá bom? Se a gente conseguir... Vamos olhar aqui os alvos para cima aqui agora, ó. Se a gente conseguir... Puxar o gráfico de uma hora. Dá uma olhadinha rápida aqui. Se a gente conseguir, pessoal, aqui, ó. No gráfico de uma hora que eu estou vendo aqui, ó. A gente tem essa... Essa... Essa cunha descendente aqui para o Bitcoin, tá? Que a gente acabou rompendo para cima, né? Com volume aqui. Eu estou a comentar para vocês no último vídeo sobre isso, né? O Bitcoin aqui, ele fez... Pegou até um suporte. Teve um reteste aqui nessa região, que eu falei para vocês no último vídeo. Ele teve uma subida de preço, não conseguiu ficar aqui e fez um fundo mais abaixo, tá? Então, aqui agora, pessoal, ele está testando essa linha aqui. Essa linha que era uma resistência, virou aqui agora um suporte, tá? Mas com esse fake out que a gente teve aqui agora, nessa região, eu estou de olho nessa linha de tendência aqui também, tá? Essa linha aqui, mais clara aqui, ó. Estou de olho aqui agora. Se a gente romper essa linha para cima, ficar acima aqui, ó. Acima dos 63 mil dólares, mais ou menos, pessoal, tá? Daí eu vou começar a ficar bastante bullish aqui mesmo com o Bitcoin no curto prazo, tá? Até então, aqui estou um pouco, assim, ansioso, porque se a gente não conseguir romper isso aqui, pessoal, a gente pode começar a testar regiões mais abaixo. E eu não queria ver o Bitcoin perdendo essa região aqui. Essa região de 58 mil aqui, ó. 58 mil e 300 dólares está exatamente aqui, ó. Esse fundo, eu não queria ver o Bitcoin perdendo, tá? Mas, enfim, a análise técnica aqui mostra pra mim que se a gente romper essa região de 63, a gente pode ver, começar a ver o Bitcoin, pelo menos testar aqui, né, o topo lá de abril, que seria a região aqui dos 64 mil e 800 dólares, mais ou menos, essa região aqui que a gente poderia testar. Beleza? Mas se a gente não conseguir fazer isso, pessoal, a gente pode buscar pelo menos aqui a região dos 59 mil e 300 e testar aqui a região dos 58 mil e 300, tá, pessoal? O que que eu estou um pouco aqui, porque eu estou um pouco aqui, um pouco um pé atrás com o Bitcoin, pessoal, por alguns motivos, tá? A gente tem aqui, né, indicadores de sentimento, como o Fear and Greed Index, que está na região de 74, que ganância nesse momento, tá? Não estamos em extrema ganância, mas estamos em ganância aqui nesse momento. E também, pessoal, a gente está com o Long Short Ratio aqui, que a gente tem muito mais long que short aqui. O mercado está, pessoal, alavancando aqui com muito contrato aberto, tá? Isso aqui me bota bastante risco, na minha opinião. Então, por isso, eu estou aqui com um pouquinho, com o pé aqui, um pouco atrás com o Bitcoin, tá? Não estou muito... O mercado está bem arriscado, na minha opinião, esticado com o preço, arriscado. Então, eu estou bem cauteloso aqui nesse momento para não sair alavancando que nem maluco, tá? Por favor, não façam isso, porque eu acho que tem chance aí de ter correção para o Bitcoin, tá? Assim, para mim, enquanto a gente não ficar acima da região de 63 mil dólares, pessoal, acho que vai ser bem difícil aí a gente ficar mais animado, tá? Eu gostaria de ver o Bitcoin subindo aqui, na verdade, tá? O melhor cenário, na minha opinião, seria ver o Bitcoin subindo e a gente ver esses indicadores aqui começando a melhorar, tá? Ou seja, cair a quantidade de... de longs aqui, tá? A gente tem uma redução de longs forte aqui, o mercado ficar um pouquinho, né? O sentimento ficar mais bearish com o Bitcoin, imagino que vai ter correção, e a gente continuar subindo, tá? Esse seria o melhor cenário possível, mas nesse momento aqui tem bastante risco, na minha opinião, por isso eu não estou aqui muito interessado em entrar a operação de long nesse momento, tá bom? Então é isso, pessoal, isso que eu queria dizer para vocês aqui agora. Então, assim, em relação ao Bitcoin, basicamente isso que eu queria dizer para vocês, tá, pessoal? Não sei o que mais falar aqui, tá? Eu acho que não adianta complicar muito a análise. Aqui no diário também a gente pode ver o RSI, ó. A gente manteve aquele suporte que eu comentei para vocês nos vídeos anteriores, esse suportezinho do RSI, então acompanhe também, isso aqui é bem importante, ó. Então, a gente ficando aqui agora no RSI acima dessa região de 49 aqui do RSI, isso é bem interessante no diário, tá? Estou acompanhando aqui no gráfico, aqui no 4 horas, pessoal, a gente está aqui numa região neutra aqui do RSI, mas também testando uma região, uma linha de resistência aqui do RSI também, tá? Essa linhazinha de resistência que eu estou acompanhando aqui também aqui agora. Então, se a gente romper aqui no 4 horas, romper essa região de 56 aqui no RSI, 57 idealmente, a gente pode ficar aqui mais bullet, porque Bitcoin poderia buscar regiões mais acima aqui também, tá? Pegar força, embalo para conseguir buscar, tá? Então, pessoal, basicamente o tempo de Bitcoin para vocês, vamos olhar o 15 minutos rapidamente, tem uma bandeirinha aqui também, que eu acho que está formando, ó. Mas é complicadinho aqui no 15 minutos acompanhar essas bandeiras aqui, tá, pessoal? Então, isso aqui não é muito garantido, então eu ficaria de olho aqui realmente a gente rompendo essa região aqui, ó, lá do 60 e 3 mil dólares, esse topo anterior, tá? A gente poderia ficar aqui, começar a ficar, digamos assim, no curto prazo bullet com Bitcoin, se os indicadores de sentimento melhorarem, tá? Porque aqui na situação que está, está um pouquinho complicado, na minha opinião, beleza? Vamos olhar aqui rapidamente, então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês também em relação à dominância. Eu comentei para vocês nos últimos vídeos sobre isso, ó. A dominância está aqui ainda, está numa região de suporte, aqui na região dos 43%, que eu comentei para vocês, tá? Então, é um suporte interessante, que era uma linha de suporte antiga, né? Bem antiga para a dominância aqui, que a gente está conseguindo ficar acima dela nesse momento, tá? Então, pessoal, com o Bitcoin aí, a qualquer momento, podendo romper aí a região lá dos 65 mil dólares de novo, né? E com a expectativa toda aí que a gente está tendo no mercado da inflação em geral, com a SP500 aqui, inclusive, ó, pessoal, a SP500 aqui agora está, né, rompeu o topo histórico anterior, está bullish demais aqui. A gente tem a Nasdaq aqui também rompendo, a Nasdaq são as empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, estão rompendo aqui também o topo anterior, tá? Então, está bem interessante. O índice do dólar está um pouquinho confuso aqui, tá? Não sabe para onde vai, enfim. Então, eu estou me guiando um pouco mais pela SP500, Nasdaq aqui nesse momento, tá bom? Então, para mim, o Bitcoin, a minha expectativa é o Bitcoin para o médio prazo, pessoal, tá? Para o médio prazo do dinheiro aqui, para as próximas semanas aí, a gente ter Bitcoin subindo de preço, tá? Mas a gente poderia ter correções aqui agora para poder dar uma esfriada um pouco no mercado, tá? Liquidar um pouquinho de gente aí, na minha opinião. E eu gostaria de entrar no Bitcoin quando eu ver aqui mais liquidação realmente desses longos, fechando longos, fechando contrato, para eu poder me posicionar um pouco melhor com mais segurança, tá? Essa aqui é a minha opinião no curto prazo. Também aconselho vocês a acompanharem aqui o Ethereum, tá? Porque o Ethereum dá sinais interessantes para o Bitcoin, tá bom? Se o Ethereum romper a máxima histórica aqui, isso aqui pode ser um sinal que o Bitcoin vai buscar, que vai subir forte, tá? Então, deem uma acompanhada aí que o Ethereum é um indicador aí, né? Também leading para o Bitcoin. Isso acontece direto aí. O Ethereum rompe primeiro, acaba subindo, depois o Bitcoin segue junto, tá? Então, eu conselho vocês a acompanharem o Ethereum nessa casa aqui, a casa dos 4.400 dólares, mais ou menos, rompendo essa região, tá? Ficando acima, a gente pode dar um sinal interessante para o Bitcoin, pessoal. Agora, eu queria falar para vocês aqui só sobre um nicho de mercado, pessoal, um nicho de altcoins que eu estou extremamente bullish, tá? Eu queria comentar para vocês isso aí, porque como vocês sabem muito bem, deixa eu montar aqui minha tela um pouquinho, a gente teve aí essas notícias aí do Facebook sobre metaverso, pessoal, né? E é uma coisa que eu estou há bastante tempo olhando, estudando aí, inclusive um dos projetos que eu falei no meu canal sobre OVR, eu comentei sobre esse projeto que eu estava, assim, extremamente interessado em projetos desse tipo, né? Infelizmente, esse projeto, ele teve uma questão lá com a forma que ele foi lançado, a IBCO, né? Que é uma forma de fazer ICO, que para mim, ele dá uma pressão de venda no preço muito forte, mas agora voltou a subir muito forte com essa notícia do Facebook. Então, uma outra, um outro nicho de altcoins que eu queria dizer para vocês, que eu estou extremamente bullish, inclusive aí, né? Há mais de um mês e meio, eu ia estar em contato com o pessoal nos Estados Unidos que está interessado em desenvolver um jogo aí, que também é metaverso, né? É esse nicho aqui de metaverso, né, pessoal? Obviamente. Então, o Facebook aqui, eu vou mudar aqui a tela para a gente poder dar uma olhada. O Facebook, pessoal, está aí, né? Dando um up muito forte aqui para esse mercado de metaverso para criptomoedas, tá? Para o mercado de... de cripto também, tá? Então, vários projetos aqui subiram muito forte essa semana aí, né? Com essa notícia do Facebook. Pode ver aqui como Mana aqui, a Decentraland, subiu 300%, tá? Já tem uma capitalização de mercado muito alta, subiu aqui cerca de 300%. Aqui, o projeto que eu comentei no canal também sobre o OVR, tá aqui, ó, subiu 142% aqui nos últimos sete dias, tá? E vários projetos estão subindo muito forte aqui, tá? Alguns deles eu não conheço aqui, mas estou olhando todos esses projetos aqui porque é algo que, na minha opinião, pode ser bem interessante. Aqui, Star Atlas também que é um jogo interessante, ó, tá? Subiu aqui, na verdade, pouco, 10%, né? Mas, aqui, o outro que eu conheço também, Red Fox também é interessante. Aqui, My Alice aqui também subiu um pouquinho, mas, alguns projetos subiram muito forte aqui, como Starlink, né? Que são aqui, Sandbox também, é um projeto clássico de metaverso. Então, esse é um nicho de mercado que eu queria dizer pra vocês que vale a pena dar uma estudada, pessoal. Estou extremamente bullying isso aqui. Pode ser que, até pra esse, pra esse, pra esse, pra esse bull market, pode ser que esse mercado aqui seja um pouquinho, seja um pouquinho cedo, tá? Mas, com o Facebook aí, dando todo esse up aí, eu acho que pode ser um nicho bem interessante de ficar de olho, tá? DeFi, metaverso, jogos aí, porque isso é uma coisa que realmente pode ser uma aplicação, é uma aplicação, na minha opinião, que vai ser bem interessante pro mercado aí, tá? Acho que vai mudar um pouco como os jogos funcionam hoje em dia, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que parei de jogar jogos há muito tempo atrás porque eu não via nada de interessante num jogo, né? De poder acumular alguma coisa de realmente longo prazo, né? E esses jogos aqui agora estão dando essa oportunidade pras pessoas que gostam de jogar de poder construir algo, né? Então, você vai poder realmente ter ativos, né? Lá num jogo, NFTs, então isso aqui muda realmente o cenário total aí que até me coloca, me deixa interessado a poder voltar a jogar algum jogo desse tipo aqui, tá? Então, eu conselho vocês deerem uma olhada aí nessas altcoins aí de metaverso porque realmente, eu que já estava interessado há bastante tempo, né? Quando eu fiz o vídeo aqui sobre a OVR, eu me interessei muito sobre o projeto, inclusive eu entrei em contato com esse projeto aqui, a OVR, tá? Eu entrei em contato com eles lá, isso foi em meados de abril, porque eu achei que é um nicho muito interessante, agora o Facebook validou esse nicho, tá? Então, pode ser bacana aí para a próxima temporada de altcoins, então fiquem de olho aí nesse mercado, beleza, pessoal? Então, esse recado eu queria dar para vocês, espero que vocês tenham gostado então do vídeo de hoje, pessoal, foi uma análise mais rápida aí do Bitcoin, tá? Então, análise técnica aqui, eu estou, de certa forma, bullish aí, tá? Aguardando ver se o Bitcoin vai romper a região de 63 mil dólares. E se isso não acontecer, pessoal, para mim, a gente pode ter liquidação aí desse pessoal dos longs aí e para dar uma esfriada um pouquinho no mercado para depois fazermos uma próxima pernada aí, tá bom? Então, análise de sentimento está um pouquinho mais berche e amanhã aí vai ter o vídeo do professor Edgar Moraes sobre a análise on chain que vale muito a pena vocês assistirem o vídeo, Porque vai mostrar para a gente algumas coisas interessantes aí que podem dar insights para a gente poder investir aí melhor, tá bom? Então, a gente se vê amanhã aí para mais um vídeo. Um abraço! Tchau!